Podemos utilizar o Azure Synapse Analytics para extrair dados de páginas da internet. Meu nome é Fábio Menezes e nós iremos aprender neste vídeo como utilizar o recurso do Apache Spark e com o conceito de web scrapping, garimpar dados de cotações de uma determinada empresa. Espero que gostem. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal. É muito importante para valorizar o conteúdo. Também interaja comigo utilizando os comentários. O YouTube utiliza essa interação para disponibilizar o conteúdo a mais pessoas. Muito obrigado e vamos lá! Utilizando o Azure Synapse Analytics Studio, nós iremos clicar no botão Desenvolver. Nele, nós já temos um notebook criado, anexado à minha instância Apache Spark e utilizando a linguagem de programação Python. Podemos também identificar as configurações existentes para essa instância Apache Spark clicando na engrenagem, exibindo a quantidade de processamento e memória que será utilizado na execução dessa análise ou dessa tarefa. Primeiramente, nós iremos identificar os pacotes existentes no Apache Spark. Na célula de código, nós iremos importar justamente o pacote que localiza e gerencia outros pacotes existentes na instância. E com a função que relaciona a lista e os nomes dos mesmos, nós iremos imprimir na tela esta relação. Clicando no botão de execução dessa célula, nós temos os nomes e as versões dos pacotes já previamente instalados. E podemos perceber que os pacotes que necessitamos, como o Requestes e o Beautiful Soap, entre outros que nós iremos utilizar nos nossos vídeos, já fazem parte desta lista. Agora, nossa próxima etapa é importar estes pacotes. Por exemplo, o Pandas tem a possibilidade de criar o nosso DataFrame, que irá nos auxiliar na manipulação dos dados. E nós iremos importar o pacote Requestes, que faz, como já diz o nome, requisições na internet para obter tanto código HTML de uma página, quanto o resultado de serviços da web que utilizam recursos como o REST API. O próximo pacote, como falamos, é o Beautiful Soap. E nós iremos definir um nome temporário, um alias, para o mesmo. Continuando, iremos definir uma variável que receberá o nome da página de internet que nós iremos obter o conteúdo e extrair os dados. Esta página, ela contém, entre outras coisas, informações financeiras e cotações de uma empresa na Bolsa de Valores. Nós temos uma tabela contendo o histórico dessas cotações, relacionando em cada registro o ano e os seus valores. Percebam que se eu utilizar as ferramentas de desenvolvimento do navegador, eu consigo identificar o código HTML para essa tabela e relacionar tanto as linhas quanto os valores existentes para cada coluna. E é reconhecendo esse código HTML que nós iremos utilizar para extrair esses dados. Voltando então para o nosso Azure Synapse Analytics, iremos criar uma variável que receberá este HTML. E para obter este código, iremos utilizar o requests e a função get, passando como parâmetro a URL da variável. Para que a gente possa manipular facilmente os elementos que vieram em formato de texto, é justamente o objetivo do BeautifulSoap. Ele vai converter o código HTML em uma lista Array. Vou passar o parâmetro então da variável que contém o código HTML. Na próxima etapa, uma nova variável chamada tabelas, com o BeautifulSoap que já tem o código HTML, a função de localizar todos os elementos, que nesse caso é uma tabela, e com um loop interativo, relacionar além do código extraído daquela tabela, o seu ID. Nós precisamos utilizar o enumerate. E nós iremos com uma condicional questionar se naquele código tem o nome do título da tabela que nós desejamos. E, sendo positivo, nós iremos preencher uma nova variável que vai receber o ID desta tabela. Na próxima etapa, nós iremos criar o nosso DataFrame. É nele que vai ser possível inserir os registros extraídos da tabela que desejamos, com a variável TableData e com o pacote Pandas, nós iremos definir os nomes das colunas separadas por vírgula. E utilizando outro loop para relacionar as linhas existentes do corpo da tabela que nós identificamos anteriormente. Com a mesma função de pesquisar todos os elementos, nós iremos também identificar as colunas existentes dessa linha. Caso a variável coluna esteja preenchida nesta condicional, ao obter esses valores, utilizando o array de base zero, nós iremos adicionar na variável TableData estes valores relacionando tanto a coluna quanto a variável que nós acabamos de relacionar. Lembrando que essa etapa será executada para cada linha existente na tabela de origem e extrair os valores como texto sem nenhuma conversão. Sendo assim, nós iremos retornar para a etapa de importação dos pacotes e executar cada uma das células. Agora, nós podemos executar a visualização desses dados e conseguimos extrair corretamente os seus valores. Inclusive, nós podemos salvar este resultado em um arquivo do tipo parquet. Como essa variável TableData é um DataFrame, nós iremos utilizar a função passar o parâmetro do local em que o arquivo será gravado. Neste caso, no nosso Azure Data Lake. Ao executar essa célula e ao clicar no botão dados, nos recursos vinculados, nós temos o nosso Azure Data Lake Storage. Nós podemos relacionar as pastas e arquivos desse ambiente. E o arquivo foi criado com sucesso, podendo também, com o botão direito, selecionar seus registros utilizando um script SQL. Ao executá-lo, nós temos os valores já relacionados em uma tabela. E este mesmo arquivo também poderá ser utilizado em nosso Data Lake do Azure Synapse. Caso eu deseje executar essa atividade mais de uma vez, de uma forma automática, eu clico na opção de adicionar este notebook em um papilar inexistente ou criar um novo e ele irá ser executado em conjunto com o gatilho periodicamente, conforme a configuração escolhida por você. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Interaja comigo utilizando os comentários. Desde já, te agradeço. E até a próxima! Muito obrigado! Conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.